Prefeitura de Parnamirim, trabalhando para todos. A palavra superação faz parte da história de Parnamirim, vencendo cada etapa com a ajuda de um povo lutador. A chegada da obra da ferrovia transnordestina a Parnamirim gerou empregos, criou uma grande expectativa. Mas o fim da etapa local, juntamente com a seca e com a crise econômica que vive o Brasil, tem deixado moradores e comerciantes preocupados. Mas é com coragem e trabalho que o governo de todos prepara o amanhã, construindo e reformando escolas, creches, coações emergenciais e de infraestrutura, tornando Parnamirim melhor de se viver. Enxugar a máquina pública e manter o equilíbrio numa fase econômica é imprevisível. É neste momento que o prefeito mostra serviço e evita um colapso nas contas do município. Para a nossa cidade continuar nos trilhos, foi preciso fazer ajustes. É assim que vamos dar procedimento às ações em prol da população. E é trabalhando para todos que Parnamirim ganhou uma nova creche. Hoje, os pais vão trabalhar tranquilos, sabendo que os filhos estão em boas mãos. Muito bacana, ajudou muito os pais. Antes, né, nós não tínhamos onde deixar nossos filhos. Até para fazer as próprias atividades de casa, ou então se dedicar melhor ao trabalho. Eu trabalho tranquilamente, sabendo que ela está em boas mãos. Criança na creche é a garantia de uma educação acompanhada, com lazer e ensinamentos que servirão para toda a vida. Eu achei ótimo essa lei, né, bem organizada. Para mim foi a melhor coisa que tem acontecido no município de Parnamirim. Mas a atenção aos pequenos começa com o programa Mãe Coruja. Em seguida, as mães são acompanhadas nas unidades básicas de saúde. Se necessário, o hospital está pronto para atender os casos mais complexos. As urgências de riscos são encaminhadas para outros centros. Novas unidades básicas de saúde estão sendo construídas. Na sede são mais duas. Nos povoados, as novas instalações das UBSs já estão em pleno funcionamento. O povoado de Jacaré ganhou uma nova unidade básica de saúde, com mais estrutura para atender a população. O prédio anterior era alugado. Hoje, a unidade é bem maior. Foi boa demais. Hoje está aí, é quase o nosso hospital. Nesse governo, prefeito e vice trabalham pelo povo. Vamos acreditar e superar essa etapa juntos. O povoado do Matias teve a escola reformada e equipada com laboratório de informática. O sinal telefônico da Vivo 4G foi instalado. A nova creche está quase pronta para ser entregue. E os jovens estão praticando esportes na nova quadra. Enquanto algumas prefeituras alugam carros, o governo de Parnamirim compra veículos. A frota que era apenas de 13 carros, hoje é de 51 automóveis. Além de economizar, o bem adquirido é patrimônio do município. Na saúde, por exemplo, o número de ambulâncias triplicou. Na educação, onde o transporte era feito de forma improvisada, 10 novos ônibus foram adquiridos. Na sede, mais de mil metros quadrados de asfalto já foram aplicados. Isso é apenas o começo de uma grande reforma para melhorar o trânsito da cidade. Breve, uma nova etapa será iniciada. Cidade boa é aquela em que o povo viveu feliz e em paz. Vamos acreditar no trabalho sério e continuar a luta. O comércio improvisado no SEASA será transferido para a nova área da Feira de Animais que está pronta no loteamento o Maitá Primavera. Empate o amplo com toda a estrutura ao lado do Cotume e do novo Matadouro, que será entregue em breve. Lá tem mais espaço, o pessoal chega mais à vontade, né? Tem como chegar mais comprador para comprar. As principais ruas de Parnamirim foram asfaltadas. Uma nova praça está em reforma na sede. Cidade mais bela é povo mais feliz. É para você, cidadão, que estamos trabalhando. Ainda tem muito o que fazer em busca de melhorias para o povo. Vamos acreditar. Para amenizar o sofrimento com a seca, barragens, barreiros, perfuração de poços artesianos e a distribuição de água através dos pipas são ações prioritárias. A adutora do Arapuá era a promessa antiga, mas foi o governo para todos que a tornou realidade. Essa água é uma bênção. E para conseguir um balde de água, a gente ia pegar a 10 quilômetros daqui. A comunidade do Cocho vai ganhar uma quadra esportiva que está em construção, mas uma em Guixaba também está com obra em andamento. O sinal vivo também deixou a comunicação mais fácil no povoado. Investir na educação é preparar os jovens para o amanhã. Nas comunidades do Machixe, São Joaquim, Engazeira, Logradouro e em Poço do Fumo, mais escolas foram construídas. Todas com uma estrutura confortável que estimula o conhecimento. Gostei. No povoado do Barro, a unidade de saúde foi reformada e está em funcionamento. O calçamento foi ampliado. Através do programa de erradicação das casas de taipa, a Prefeitura de Parnamirim, em parceria com a FUNASA, construiu 43 unidades habitacionais. O programa continua, mas os moradores beneficiados comemoram essa conquista. Tenho uma vida melhor, né? Mais confortável. É bom, né? A casa própria da gente, que é da gente mesmo, não paga aluguel. Os agricultores de Parnamirim não tinham acesso ao seguro safra. Hoje, são quase 2 mil beneficiados, uma forma de compensar os prejuízos. É uma ótima iniciativa. O prefeito tem se preocupado muito. O seguro safra do município de Parnamirim só vem sair depois do governo Minil, né? Novos tratores foram adquiridos para a zona rural. Uma das formas de apoiar o pequeno agricultor. No esporte, as competições locais recebem o apoio da Prefeitura, além das quadras que foram entregues e que estão em construção nos povoados. A quadra Carlos Cabral, na sede, foi totalmente reformada. O esporte é também marca do governo, trabalhando para todos. No programa Minha Casa Minha Vida, 80 casas já foram entregues. Para quem não tinha casa própria, a nova moradia foi mais que um sonho realizado. Agora nós temos no que é nosso, não tem mais negócio. O capitão está se preocupando com aluguel. É um teto para morar e as famílias agradecem a ação realizada através da Prefeitura de Parnamirim. Estou muito satisfeita. Na sede do Cras e do CREAS, o atendimento ao cidadão é de qualidade. São vidas que precisam de apoio. Para isso também foi montada a sala do empreendedor, que ajuda os comerciantes informais a se legalizar. Eles terão as garantias da previdência social e todos os direitos decorrentes disso. Calçamento na porta de casa é qualidade de vida. Para mim ficou bom. Hoje, muitas famílias já podem comemorar essa ação da Prefeitura. Para mim que está tudo bom. Quase 50 ruas foram entregues aos moradores. O apoio à cultura, as festas populares e os artistas locais estão entre as principais ações da Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria de Cultura. A festa da Padroeira Senhora Santana começou bela, harmoniosa, cheia de fé e devoção. Um governo que trabalha para o povo precisa incentivar e manter as tradições. A fé e a perseverança do nosso povo nos encorajam a prosseguir avançando. Uma equipe unida e capaz, pronta para superar os desafios e continuar trabalhando por dias melhores. É nos momentos mais complexos que conhecemos a competência dos governantes para buscar recursos, fortalecer o comércio, atrair investimentos e continuar progredindo. Mas para isso, você precisa apoiar a gestão e fazer a sua parte como cidadão, conservando os prédios públicos, pagando o seu IPTU e contribuindo na construção de uma cidade cada vez melhor. Vamos juntos, unidos pela fé em Senhora Santana e nessa gente guerreira, que deseja um melhor lugar para se viver, com mais emprego, saúde, educação e segurança. Música Vamos continuar acreditando no governo que mais trabalhou em todos os tempos por Parnamirim. Superar desafios é a nossa meta. Prefeitura de Parnamirim. Trabalhando para todos. Música 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 Música